Um ex-prefeito muito querido. Por onde se passava, era possível ver centenas de pessoas tentando, de alguma forma, deixar sua última homenagem a Firmino Filho. Em seus últimos minutos, em cortejo pelas ruas de Teresina, nós encontramos a Dona Maria do Carmo, que, muito emocionada, falou com a nossa equipe. É muito difícil eu ter perdido meu grande amigo Firmino, minha caminhada toda na política, quando ele começou. Na primeira campanha, nós começamos bandeiraço. Nossos comissos e tudo, está doendo demais. Eu devo muito a ele. A saudade está grande demais. É uma perda muito grande para Teresina. E ele deu muita oportunidade para muita gente entre vilas e favelas. Ele conhecia Teresina com uma palma na mão dele. Eu nunca vou esquecer nenhum dia da minha vida, Firmino. Vai em paz. Que Deus te receba. Já na chegada ao cemitério, mais emoção. Políticos e amigos ajudaram a retirar o corpo do ex-prefeito debaixo de muitos aplausos. Em seguida, foi realizada uma missa de corpo presente. E ao som da Orquestra Sinfônica de Teresina, a cerimônia deu início. Na ocasião, vários políticos estavam presentes. Entre eles, o governador Wellington Dias. A deputada estadual e viúva de Firmino Filho falou com jornalistas e lembrou do carinho que ele tinha pela cidade e pela população teresinense. Esse momento agora de homenageá-lo pelo trabalho que ele fez, pela paixão que ele tem por Teresina, vai nos deixar muito saudade. Como um bom pai, como um bom marido, como um bom amigo. É uma pessoa, como eu falei, brilhante, super inteligente. Eu não sei nem definir. Pessoa que muitas vezes confundia, porque ele era muito tímido. E às vezes as pessoas confundiam a timidez dele. Mas é uma pessoa muito tímida, muito estudiosa. E que vai nos fazer falta. Mas ele fez o DVD, como ele gostava de falar. Ele fez o DVD de Licasa com muito, como é que se diz? Com muito cuidado, com muito zelo. Eu sou muito grata pelo reconhecimento do trabalho que ele fez em Teresina. Que não foi em vão, que valeu a pena.